Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência em mais um programa Boas Novas no A. Hoje vai ser um programa sensacional, eu vou receber aqui. Daqui a pouco eu apresento o pastor Vladimir Souza para a gente falar um pouco sobre extrema pobreza. A gente pensa que não, mas quando pensamos em missão e ajudar pessoas, a nossa cabeça é, ah, vamos para a África e tudo. Existem pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro, debaixo do nosso nariz, que estão em condições tão complicadas quanto pessoas que a gente vê na televisão passando fome. Existem pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo, que estão passando fome, que até morrem de fome. Não tem algo para comer. Vivendo em extrema pobreza, ele faz um trabalho lindo voltado a essas pessoas. Antes disso, eu quero ir para a central de semeadores, mas o pastor Ronaldo não vai aparecer hoje, porque ele está de férias. Eu quero então mandar um abraço. Você que está nos assistindo, que é semeador da Rede Boas Novas, manda uma mensagem para o pastor. Agora você está vendo esse programa, manda uma mensagem no WhatsApp, tá bom? O WhatsApp continua sendo atendido pelo pastor Ronaldo, mesmo de férias. Então ele tem um pouco mais de tempo para falar com você. Então você pode se comunicar com ele pelo WhatsApp, ddd21-97463-6422. É isso mesmo que eu estou lendo certo? Minha vista está um pouco ruim aqui para ler no DP. Ou você também pode ligar para se tornar um semeador da Boas Novas, ddd21-2112-6300. Esse aqui é um projeto feito por pessoas que Deus levanta. Por isso que eu sempre começo o programa falando Deus deu a sua palavra, a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. A Rede Boas Novas é sustentada por ofertas, por contribuições e doações de você aí de casa. É você que faz a Boas Novas crescer, permanecer, produzir e também criar novos produtos. Eu quero apresentar para você um produto que eu já venho falando aqui no nosso programa, que é um produto voltado para crianças. A gente teve o prazer e entendemos que hoje precisamos formatar, produzir conteúdo para os pequenos, para alcançar. Porque hoje tem tanto desenho, tem tanta besteira que ele assiste na televisão. Que tal a gente desde criança ensinar para ele corinhos, ensinar a Bíblia? E claro, se você gosta da harpa cristã, assim como eu, se você já cantou muito na igreja ou continua cantando, esse é um valor, é um tesouro que nós nunca podemos esquecer. É um tesouro eterno. E nós precisamos ensinar as nossas crianças, e é com esse amor, com esse sentimento, que nós criamos o filme e a animação chamado Missão Harpa. E eu quero apresentar agora para vocês. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós! Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. A face adorada De Jesus verei Com a Grêmia amada No céu estarei Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Aleluia! 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 Vença a luta Jesus! Vença a luta Podemos fazer de novo? Please! Essa é a Missão Harpa, é uma reconexão aqui. Nós vamos ensinar, gente, a harpa cristã, não só as letras, que não são tão simples assim, mas acho que existe uma poesia, algo muito lindo por trás disso. Mas não apenas as letras, mas a história de cada hino. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu. Imagine o seu filho, o seu neto, lhe ensinando a harpa cristã, as músicas e a história dela. Olha que coisa sensacional. Essa é a Missão Harpa, um desenho animado, tem 10 músicas também para você aprender com animação. Será já disponível em todas as livrarias evangélicas e também nas plataformas digitais de vídeo e de áudio, tá bom? Para você adquirir, completar e também no YouTube para você assistir tudo gratuitamente. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. E eu tenho a honra de receber aqui o pastor e educador Vladimir de Oliveira Souza. Pastor Vladimir. Olá, mestre. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua presença. Sim, querido. Eu errei na introdução inicial que eu falei. Sim, sim. Com certeza. Na verdade, é o seguinte, o Brasil tem, em realidade, desigualdades sociais. Podemos não ter a mesma proporção da África, porque a África, na verdade, é um continente, não é um país. Mas no imaginário coletivo evangélico, o olhar está sempre muito mais para fora, para as chamadas nações e povos não alcançados. Nos últimos anos, aquela configuração chamada janela 10 por 40 também aqueceu muito as chamadas agências missionárias. Mas olhar para o Brasil é uma necessidade, até porque nós temos desafios inúmeros nos últimos anos. Recentemente, na matéria do jornal Globo de Capa, falou que o Brasil está voltando para o chamado mapa da fome, que são indicadores sociais que sinalizam que o Brasil está retrocedendo. Então, quer dizer, é uma oportunidade que as igrejas evangélicas têm de um trabalho responsável, transformador e tendo, claro, a educação como um eixo. A inserção no mapa da fome, extrema pobreza, o que é extrema pobreza? Veja bem... Na vivência, assim, exemplo, fique uma pessoa que vive em extrema pobreza, ela tem renda, não tem, ela vive de que e como ela vive? Então, o Banco Mundial e a ONU, esses órgãos definem indicadores. Um dólar, por exemplo, ou dois dólares por dia já é classificado como pessoa dentro de uma condição de extrema pobreza. Pessoas que não têm acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, a transporte, é o que a gente encontra muitas vezes em lugares onde eu atuo, em Jardim Gramacho. Ali você tem sub-bairros, por exemplo, que você poderia classificar como pessoas que estão numa realidade de pobreza extrema, pessoas que moram, por exemplo, em barracos. Você encontra isso de uma forma muito aviltante, muito forte. Estar lá, lidar com aquelas pessoas é você perceber que é um ambiente favorável para que igrejas possam se articular em redes, para tentar, digamos assim, diminuir, mudar de forma radical e exigirá outros parceiros, dentre eles, claro, o poder público. É difícil falar para Jesus de uma pessoa que não tem água potável, não sabe o que vai comer amanhã ou, na verdade, sabe e é do lixo, embora já for desativado, mas ainda muitas famílias vivem. Sim, sim, fato, fato. Quais são as barreiras para falar de Jesus para uma pessoa que vive esse tipo de carência básica? Veja bem, a presença evangélica em comunidades de baixa renda é um fenômeno. Sim. Isso é um fenômeno. É onde tem uma maior penetração e crescimento. É interessante isso. É uma maior penetração e poder, digamos assim, de relação. A questão é que quando você tem uma visão global do evangelho, fica mais fácil para você poder dialogar com essas pessoas. Muitas vezes, o evangelho, ele não chega completo, de forma holística, integral. Perfeito, perfeito. Muitas vezes chega só o discurso, só a fala, o querigma, falta de aconia, falta esse aspecto da praxe, reflexão que desemboca em ação, como diz nossos irmãos e teólogos latino-americanos. Então, eu acredito que o maior desafio que a igreja precisa ter quando entra nesse cenário é entender que aquele corpo, que aquele ser humano é um ser integral. além da preocupação legítima com a salvação da alma, é preciso entender que há um ser humano ali com uma série de dilemas e que a igreja, ela tem condições, sim, de transformar aquela realidade, não só do indivíduo, mas o entorno dela. Uma pergunta que eu acho muito interessante e eu gostaria de ter a sua visão, primeiro, ainda falando um pouco sobre a ortodoxia e agora a ortopraxia, a prática desse conteúdo que a gente tem como Bíblia, é perigoso, existe algum discurso que é excludente, que é massacrante para pessoas que dizem uma pobreza, no sentido de a gente entender que nós não podemos viver em miséria, Deus não nos fez para aquilo, como você até usa o discurso bíblico que a gente ouve muito a igreja, que às vezes eu até acredito, Deus não viveremos em miséria, mas o que isso quer dizer? Como é que, que tipo de mensagem é pregada para pessoas que vivem assim? A gente pode pregar também o todo da Bíblia ou entender que, calma, aqui é, vamos dar aqui um leite materno, vamos crescer para depois dar um alimento mais forte. Como é que você prega esse tipo de discurso? Se é que é necessário pregar ou se é que é verdade esse discurso, né? Rapaz, antes de eu vir para cá, André, eu estava pensando assim, eu vou começar a dizer para ele, que eu acho que é um fato importantíssimo. Eu pensava que eu entendi o que era pobreza, eu pensava isso. Pastor local, dentro de um ambiente relativamente seguro, atuando junto a essa frente, eu pensava. Quando em 2011 eu conheci a Adriane Maia, que hoje, na verdade, podemos dizer, apesar de ela não gostar dessa expressão, mas ela é minha chefe. Ela me conheceu em 2011, nesses encontros e eventos de missão integral, digamos assim. Ou teologia voltado para esse aspecto mais holístico da missão. A gente se conheceu em 2011. E aí, um ano passado, no início do ano passado, ela participou de uma reunião que é o Mentorio, um grupo que a gente chama de Redenção Baixada, que na verdade é uma igreja simples. Cada dia a gente se reúne num lugar diferente. E aí eu trouxe ela para falar sobre Jardim Gramacho, para falar sobre Casa Semente. E a partir dali ela começou a manter mais contato comigo e me fez um convite. Aí eu deixei o ambiente escolar, que também, em alguns momentos, lembra muito o ambiente eclesiástico. E eu fui para lá. Rapaz, quando eu entrei em Jardim Gramacho, eu sofri um choque com aquilo. Eu já fiz uma vez um programa, há muito tempo lá, é de tirar o sono. É, eu sofri um choque. Primeiro, por conta da própria realidade, a própria estrutura física, a própria arquitetura do lugar. Segundo, você vê muita criança, mas é muita criança na rua. E aí você começa a se ver naquelas crianças. No meu caso, em particular, por eu ser negro, eu comecei a me ver naquelas crianças. E eu comecei a perceber a ausência de possibilidades, quantas portas fechadas para eles, por falta daquilo que eu tenho, mesmo sendo negro, educação, formação, família, pai, amigos, irmãos, network, enfim. Quando você me pergunta assim, Vladimir, como é que é falar sobre pobreza? Primeiro que a Bíblia está cercada de textos sobre o assunto. Os grandes mestres, como a gente chama, os profetas menores, né? Porque as pessoas olham para os profetas menores, acham que eles eram anões. Não são isso, não. Até faço a sua brincadeira. Eles são menores porque a extensão literária dos seus livros são menores. São pequenos. Não dá para comparar um abacu que agiu com o Ezequiel, com o Daniel. São textos mais curtos. Mas essa preocupação... E não que seja um profeta menos importante também, não é isso. Essa nomenclatura rouba da gente o olhar de que esses profetas já tinham discurso voltado para o órfão, para a viúva, para o pobre e para o excluído. Já tinha esse discurso. E quando Jesus, naquele sermão que ele faz numa sinagoga, diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, e ungiu, e Jesus vai classificando quais são as pessoas. Pessoas das quais ele veio também para salvar, resgatar e transformar. Então, pobreza é um assunto presente nas Sagradas Escrituras, mas especialmente através dos nossos amigos e profetas menores. Há um filósofo, um filósofo ateu francês, que foi ministro da Educação na França, chamado Luc Ferri. Ele fala muito sobre isso, né? Que esse conceito de dignidade, o cristianismo traz para o Ocidente. Esse conceito de que o ser humano é igual ao outro, isso é um legado que o cristianismo traz para o Ocidente e o marco zero disso são os profetas hebreus, de maneira muito particular. Então, falar sobre pobreza à luz do texto sagrado, o que não falta é versículo, narrativas para isso, entendeu? Brota. Olha, ontem eu estava conversando com um pastor, muito interessante, faz um trabalho com moradores de rua. E eu não sei até que ponto pode se assemelhar a pessoas que moram em barracos ou não tem um teto, como moradores de rua, não sei se o seu trabalho já estendeu e você lidar com essa situação. Mas foi levantado algo muito interessante, no sentido que precisamos resgatar as pessoas de rua ou do lixão para trazer para a igreja, dar dignidade e aí elas servirem a Deus. Sim. Primeiro temos que tirar para depois elas servirem. No meio dessa abordagem, nessa vivência, ele falou, olha, eu descobri algo que eu não sabia antes, que existem pessoas que estão na rua porque querem, não é por falta de dinheiro, é por escolha, porque talvez tiveram alguma decepção, pode ser oriundo de uma decepção, pode, mas por exemplo, existem nômades, andarilhos, isso às vezes é um estilo de vida e tem muitos, claro que é um ambiente nefasto, de droga, de prostituição muito complicado, mas ele começou a parar para entender o seguinte, é possível ter servos de Deus, crentes e que morem na rua, isso não desmerece o que Deus faz ou como Deus atua na vida dele, é uma escolha dele. Como é que você vê isso? Porque a gente tem muito essa questão de, olha, para a gente entender que Deus fez um trabalho na vida dele, ele não tem que estar na rua, ele não pode estar na rua, ele não pode estar no lixão para entender que Deus está atuando na vida dele, mas ele pode continuar morando no lixão e ser servo de Deus e Deus está atuando na vida dele. Como é que você equilibra essas duas coisas? Primeiro que a questão do lixão, a gente tem que entender que durante anos aquilo ali era um ponto de trabalho. Ok. E de muitas pessoas. Exatamente. Então, pessoas criaram as suas rendas para a sua subsistência durante anos. Então, o que ocorreu ali no aterro sanitário... Existia dignidade e honra nisso, vamos lá. De certa forma, por mais aviltante que fosse, as pessoas seriam sustentadas, sustentavam seus pagas à luz dali. A questão da situação de rua já é um tema complexo e eu vou explicar para você o porquê. A Casa Semente não trabalha com população em situação de rua. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes. Eu, lá, fui contratado enquanto educador. Minha primeira formação em teologia e minhas outras formações, todas elas na área de educação. Pedagogia, gestão escolar e docente em ensino superior. Então, eu trabalho como nós temos aprendido. Eu sou um tutor de resiliência. Depois eu explico melhor o que significa isso. Eu sou um tutor de resiliência, podemos assim dizer. Uma palavra nova que a Adriane trouxe para a gente no nosso bate-papo de terça-feira agora. Nós somos tutores de resiliência. Então, nós trabalhamos com crianças e adolescentes. Na rua, eu aí sim, enquanto pastor de um movimento simples e orgânico, nós temos sim feito uma atividade nesse sentido, que é um café da manhã solidário junto com outros amigos que também fazem. A gente percebeu o seguinte, André, nos últimos anos houve uma mudança no perfil social e étnico de quem mora na rua. Houve uma mudança. O estado do Rio de Janeiro está vivendo uma crise. E essa crise não começou agora, André. Recentemente, num curso que eu estou fazendo em políticas públicas pela Casa Fluminense ali na Glória, alguns historiadores, professor da área de geografia e economia, disse o seguinte, que a crise do Rio de Janeiro, se você fosse fazer uma linha do tempo, começa no exato momento em que o Brasil perde, o Rio de Janeiro, perdão, perde aquilo que chamava-se de capital. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. O capital foi para Brasília. A partir dali começa um processo de declínio. E esse declínio envolve todos os âmbitos. Nós estamos vivendo agora o momento mais difícil desse processo de declínio. Todos os indicadores do Rio de Janeiro são negativos. De transporte, de saúde, tudo que você possa imaginar é negativo. E nós estamos tendo um outro perfil de homens e mulheres nas ruas. Gente com formação, gente com conhecimento nas ruas. É verdade, tem gente que gosta das ruas. Como uma vez eu ouvi um outro, essa aqui é minha casa. E chegam a dizer isso para você, essa aqui é minha casa, é só habitat natural. Mas há muita gente, André, que está ali porque de fato perderam absolutamente tudo. O nosso papel como cristãos, primeiramente não é a preocupação de levá-los à igreja, mas resgatar a dignidade que está perdida. Qual? A primeira preocupação tem que ser essa. Nós temos que resgatar uma dignidade que está se perdendo num ambiente de alta vulnerabilidade, que é rua, que o sujeito não tem nada. E o grande barato, pelo menos para mim, e aí quando eu chamei você de mestre, você retrocou, não, você que é o mestre, é que todo mundo educa. Todo mundo educa. Eu chego para as crianças da Casa Semente, eu chego para os adolescentes, eu chego para todo mundo, eu chamo todo mundo de mestre. Porque nesse processo você vai me ensinar algo novo, André. Eles que estão na rua sempre nos ensinam algo novo. Quando eu encontro, por exemplo, um transexual, quando eu encontro, por exemplo, um próprio morador, alguém que está naquele contexto de vulnerabilidade, ele sempre tem algo a nos ensinar. Tem gente que quer sair dali, André. Tem gente que gostaria de voltar para casa. Muitas vezes nem casa tem. E aí eu entendo que nós que temos atividades pontuais, porque na Casa Semente é uma atividade de trabalho regular, mas essa atividade como atividade pontual, a gente precisa se articular um pouco melhor. Há um filósofo já falecido que dizia que quem não se comunica se intrumbica. É verdade mesmo, cara. Se você não estabelece uma cultura de rede, você não tem como ressignificar a história dessas pessoas. Traduzindo, sozinho não dá para mudar essa realidade. É verdade. Deixa eu ir para um rápido intervalo. Na volta a gente continua com o nosso tutor de resiliência aqui. Ele vai explicar o que é isso. Eu volto já já, não sai daí. Estamos de volta com o pastor Vladimir, que faz um projeto, trabalha num projeto também muito lindo, no Jardim Gramacho, junto com outros homens e mulheres de Deus e profissionais. É algo da igreja? É algo das pessoas? De onde nasceu esse trabalho? A Casa Semente começou, na verdade, com uma resposta de oração. A Adriane Maia mora na Tijuca, né? E ela estava certa vez numa celebração e alguém pediu oração por Jardim Gramacho. E eu e você somos resposta de oração para alguém. E ela foi lá, visitou, saiu de lá tocada. E aí começou com um grupo de amigos, familiares, o projeto que hoje é uma casa de fato. Chama-se Casa Semente. Então, é uma iniciativa dela, de um grupo de amigos, de familiares, que tem feito um trabalho, assim, maravilhoso. Inclusive, uma das nossas companheiras já esteve aqui, que é a Patrícia Pequim, que é assistente social, que desenvolve um trabalho maravilhoso de diálogo. Porque a gente trabalha com crianças e adolescentes, com educadores. Tem eu, mas uma outra companheira, que é a Fernanda. E a Pequim faz um trabalho direto também com as famílias, né? Então, a Casa Semente tem um braço de educação muito forte, tem um braço de relacionamento muito forte, mas tem essa questão de assistir mesmo famílias que estão nas condições bem delicadas. Eu tenho algumas fotos. Vamos mostrar algumas fotos para a gente ver o trabalho? Para aparecer na tela, enquanto a gente comenta, o Vladim vai comentar essas fotos. Aí é na Casa Semente. Isso aí, é a nossa atividade mesmo, com os nossos aprendizes, que nós chamamos adolescentes, né? É quase que uma atividade de reforço escolar mesmo. Os pais têm educação dessas crianças que moram lá? Alguns sim, outros não. Não, porque ali você tem um gap, né? Você tem baixa escolaridade. Então, muito desses pais, sabendo dessas questões, envolve seus filhos a participarem da casa. A casa, ela tem um olhar muito positivo por parte da comunidade. Quer dizer, ela conquistou esse respeito, né? Tendo em vista que cair na graça do povo não é fácil. Mas quando você transforma vidas, quando você inclui pessoas, quando você estabelece um novo panorama, você não quer seu filho excluído disso, você quer seu filho participando, né? E você falou que eu acho que isso é no sentido de dar à criança ou às pessoas dignidade e educação mínimo para que tenham oportunidade. oportunidade é uma coisa que, de fato, ninguém pediu, nem eu pedi para nascer onde eu nasci, mas às vezes tem crianças que nascem em situações onde não tem, de fato, oportunidade. A educação no Brasil, André, da forma como a gente pensa, né? Educação laica, de qualidade, acessível a todos e pública, é um fenômeno que acontece na virada do século... Digamos, início do século passado, né? Década de 20, década de 30, né? Anísio Teixeira é um dos grandes pensadores daquilo que chamou de movimento Escola Nova, né? Então, isso é algo novo, né? O Brasil foi colonizado por portugueses, né? Então, é bem diferente do modelo de colonização dos espanhóis. Universidades demoraram para chegar no Brasil. Nós tivemos uma educação formada, primeiro, por jesuítas, que foi uma educação praticamente robotizada, podemos assim dizer. Depois, aí, temos uma mudança com as chamadas mudanças que foram acontecendo bem gradativamente, mas sempre uma escola dual. A gente chama escola dual, escola para rico, escola para pobre, bem diferente. Hoje, quando a gente pensa em educação, a gente quer tentar diminuir esse buraco, mas é uma luta, né? É uma luta, é um desafio. Mas acho que essa tabelinha de educação e evangelho é algo que vai fazer muita mudança, vai trazer muita libertação. Acho que a gente já terminou o programa tão rápido. É um tutor de resiliência, você tem que voltar aqui para falar de o que é um tutor de resiliência. Você que manda, mestre. Parabéns, Deus abençoe todo o projeto lá. Muito obrigado, muito obrigado. O que podemos fazer aqui para continuar propagando a mensagem do trabalho de vocês, tá bom? Eu fico feliz e honrado. A honra foi nossa, mestre. A casa é sua. Muito obrigado, espero que você tenha sido edificado. Olha, maravilhoso, muito bom receber aqui o pastor Vladimir, explicando para a gente um pouco desse trabalho e a necessidade que nós temos também de sermos tocados no coração e ajudarmos, contribuirmos, participarmos com o nosso tempo, muitas vezes, de projetos que mudem a vida de outras pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas No Ar. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.